Beleza. Você sabe onde fica aqueles dois hangar? Uhum. Vai pra lá. Não, mas eu preciso de arma, cara. Ô, veita, não desceu uma arma aqui. Tá, cara. Eu vou ter que cruzar o ar-field. Eu vou ter que cruzar o ar-field, maluco. Eu vou ver se eu acho um carro ali, ó. Eu vou ver se eu acho um carro ali, ó. Você só colocou com alguém atrás de mim? Acabei de encontrar um. Eu sei que eu não posso ser morto. Eu sei que eu não posso ser morto pela fronteira. Tá no meio do mato aqui. Eu não posso. Eu não posso ser morto pela fronteira. Eu não posso. Ei, tem a praia. Lógico que achei uma... Ô, rapaz. Aqui, AKM. Eu não sei também. S7-2. Caraca. S7-2. 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 Eu tenho um zompinho. Não, eu tenho um zompinho. Caraca, o Bonnie. Ô, Bonnie. Fala. Tô com um M4 full, ó. Tô armado. Eu tô armado. Tô com um M4 full. Fala. 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 Tô armado já. Tô armado já. Achou um spawn aqui que eu nem sabia. Estou indo aí